Nova presidente do Cepers assume criticando greves da categoria. Na semana da amamentação, destaque para a importância do leite materno. Número de jovens aptos a votar no Rio Grande do Sul diminui quase 50% na eleição deste ano. Projeto de revitalização pretende modernizar viaduto Otávio Rocha no centro da capital. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. A nova diretoria do Cepers toma posse daqui a pouco aqui na capital. Elenir Oliveira vai presidir o sindicato dos professores da rede estadual de ensino até 2017. Ela é professora de português e foi eleita com 38% dos votos válidos. Maior sindicato profissional do Rio Grande do Sul, o Cepers, tem 81 mil sócios. Menos da metade participou da votação para escolher o novo comando da entidade, que afirma ter como meta resgatar o diálogo com a categoria. A categoria está muito refratária, se afastou muito do sindicato pelas políticas que na nossa concepção foram equivocadas, que afastaram a nossa categoria. Portanto, o nosso grande desafio imediato é resgatar a credibilidade do nosso sindicato com a nossa categoria e também com a sociedade. A nova presidente diz que o sindicato vai seguir exigindo o pagamento do piso salarial nacional no plano de carreira do magistério. A grande diferença será que agora nós teremos uma direção que vai dialogar, vai sentar a mesa, vai negociar. E eu sempre digo, quem tem firmeza no que quer, senta a mesa de qualquer governo e negocia. Segunda-feira, segunda-feira nós já queremos conversar com o governo e temos a clareza que estamos no momento eleitoral, portanto, reajuste salarial a própria lei impede, mas nós temos outras pautas importantes como a promoção dos professores que deveriam ter sido promovidos no tempo em que estavam na ativa e que hoje estão aposentados e ficaram fora. O novo comando do Cepers critica a forma como as últimas greves da categoria teriam sido conduzidas. Breve de brincadeira é quando a direção, por interesse partidário, resolve fazer uma greve sem perguntar para a categoria. As últimas greves, na última inclusive, nós tivemos gente que ficou sabendo que tinha greve pela televisão. Isso é brincadeira. E também foram definidos os novos coordenadores dos 42 núcleos regionais do Magistério Estadual. O número de gaúchos entre 16 e 18 anos aptos a votar em outubro diminuiu quase 50% aqui no Rio Grande do Sul em relação ao pleito de 2012. As eleições deste ano devem ser a menos jovem da última década. Camila tem 17 anos. Poderia votar em outubro, mas não quis fazer o título de eleitor. Diz que tem outras prioridades e não se sente motivada pela política. Talvez se não houvesse corrupção e fosse opcional, até depois dos 18 anos, as pessoas tivessem vontade de votar. Segundo o TSE, esta vai ser a eleição menos jovem dos últimos tempos. A quantidade de eleitores entre 16 e 17 anos que não tem a obrigação de votar caiu de 2 milhões e 300 mil nas eleições de 2010 para 1 milhão e 600 mil este ano. No Rio Grande do Sul, a queda foi ainda maior. Os jovens com título de eleitor, que correspondiam a 1,4% do total de eleitores em 2010, agora são apenas 0,8%. Ou seja, eles eram 116 mil nas últimas eleições e agora serão apenas 67 mil. Acredito que ele não esteja estimulado o suficiente para que participe efetivamente dessa forma. O que me parece importante é que esse era um dos motos das nossas campanhas, ou seja, fazer com que ele sinta aquela primeira eleição como uma participação efetiva e até inesquecível. Mas se não irão às urnas, eles estão nas ruas. Os jovens gaúchos iniciaram os protestos por melhorias no transporte público, que se transformaram em grandes manifestações por todo o país. Para esta professora de ciência política, isto mostra que eles continuam interessados pela vida pública, só que escolheram outra forma de participar. É um risco associar diretamente o interesse por político, o interesse do jovem em questões sociais, com o voto, com a participação política por esse canal específico que é o voto. Na verdade, o que acontece é que a juventude tem valorizado outras formas de participação política, que vão desde as formas mais tradicionais, como as manifestações, até as outras formas de participação política que vêm emergindo na última década, que dizem respeito às novas tecnologias, entre elas as redes sociais e entre outras. Letícia é uma jovem engajada. Fez o título de eleitor com 16 anos e, aos 19, é a presidente da União Gaúcha de Estudantes Secundaristas. Ela entende a frustração dos jovens com a política, mas pensa diferente. Na verdade, é o jeito errado de estar fazendo isso. O jeito certo é ele estar votando, mas não só votando, mas participando também, se candidatando, estar presente nas discussões políticas hoje em dia. O prazo judicial para a execução da reintegração de posse do terreno da antiga fábrica da Avipal, na zona sul de Porto Alegre, venceu ontem. Mas as famílias que ocupam a área permanecem no local. Um acordo selado em reunião realizada hoje no Ministério Público Estadual, suspendeu a desocupação até um novo pronunciamento da Justiça. No encontro, ficou decidido que o Ministério Público Estadual vai apresentar um pedido de suspensão da reintegração de posse. A área mede 10 hectares e está ocupada por cerca de 500 famílias. Desde 2008, em função das obras do Programa Socioambiental, o PISA, está prevista a remoção das cerca de 1.700 famílias, que moravam às margens do Arroio Cavalhado. A Prefeitura priorizou a obra do DIC do Arroio Cavalhado, sem priorizar as famílias que estavam abertas do Arroio. Aproximadamente metade dos antigos moradores já deixou o local, com a ajuda do aluguel social e bônus moradia. Mas essa solução não foi aceita pelo restante das famílias, que preferiram aguardar a construção de habitações. E há cerca de duas semanas, ocuparam o terreno da antiga Avipal. O vice-prefeito Sebastião Melo diz que a Prefeitura está aberta ao diálogo, mas que é preciso observar a ordem do cadastramento das famílias. Segundo ele, a Prefeitura tem um limite para a negociação. O governo tem orientação nesse sentido. Primeiro, as famílias podem se organizar, fazer a sua cooperativa, comprar a área. Bom, aí o Poder Público começa a agir agora. O Poder Público não vai fazer o cadastramento das pessoas ou adquirir a área, porque senão nós vamos furar a fila. A Secretaria da Segurança Pública divulgou hoje os dados estatísticos do crime no Rio Grande do Sul, referentes ao primeiro semestre deste ano. Conforme o levantamento, o número de homicídios no Estado aumentou quase 22% nos primeiros seis meses do ano em relação ao mesmo período de 2013. Também houve incremento de 12,7% nos casos de roubo, 9,5% nos furtos de veículos e quase 9% nos roubos de automóveis. Já os indicadores relacionados à posse e tráfico de drogas tiveram queda de 16,1% e 8,6% respectivamente. E depois do intervalo ao vivo em nosso estúdio, uma entrevista sobre a importância do leite materno na semana da amamentação. Nós já voltamos.